As vezes a vida parece desabar O problema atrás do outro é se acumular O apetor do peito, muitas incertezas É como a sensação de sempre se afogar Não faço parte do caminho e eu não consigo me esquivar Me enterrando em mim mesmo, sei tão ingrato a negar A solução estava ao lado, amores, amigos, irmãos A cada passo de mostradas, sempre juntos nas batalhas Eu escolhi viver Sempre vou lembrar que não estou sozinho A vida segue seu caminho, juntos vamos levantar Nunca esquecer, estamos lado a lado Os planos de rei fazem e vem me mostrar Que não há sorte quando o poder está em nós Quebrar porreiras Superar fraqueza Ao dividir a felicidade Ela se multiplica Ao dividir as nossas tristezas Se nos voem as novas Porque viver é dividir Viver é compartilhar Juntos vamos persistir Juntos vamos persistir Levantando quem quer ir O brilhão é o que nos bate Sempre vou lembrar Que não estou sozinho A vida segue seu caminho Juntos vamos levantar Nunca esquecer Estamos lado a lado Os planos de rei fazem e vem me mostrar Que não há sorte quando o poder está em nós Hoje eu me abro para tudo que ainda está por vir Sabendo que estamos juntos Sabendo que estamos juntos Prontos para sentir O que a vida ainda tem a nos oferecer Pra cada pedra no caminho tem eu e você E quando o céu fechar E quando a noite vir Me lembrarei do que me fez chegar até aqui Depois de toda tempestade A gente vai se ver Num lugar novo longe A morrera prevalecer